Aleluia! Você vai ser muito desafiada esses dias aqui. Eu queria chamar a Helena pra ir se aproximando aqui do altar. Queria falar pra vocês que foi um privilégio conhecer a Helena, né? Conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos já vêm. E eu já ri muito com a Helena, viu gente? Ela é divertida, mas é divertida. Mas é bom, é bom a Helena estar com o Miguel. A gente, vocês vão conhecê-lo. Ele tá lá com o material dela. Eu queria dizer pra você, Helena, que nós mulheres aqui, eu vou dizer em nome de todas, estamos muito felizes de você estar conosco. Reconhecemos que é um privilégio. Eu comentei aqui na semana passada pras mulheres da BCC e da HCC que se estivéssemos no Brasil, talvez não teremos a oportunidade e honra e privilégio de ter você na nossa igreja no Brasil. Aí o Senhor trouxe a Helena lá do Brasil pra cá pra ministrar os nossos corações aqui. Olha como Deus te ama e como Deus me ama também. Ele nos ama muito. Nós vamos ficar em pé. Nós vamos orar pela vida da serva do Senhor. Pedir ao Senhor que use, que faça como Ele quer. Vamos orar. Empunha as suas mãos, ergue as suas mãos em direção a Helena e ore pela vida da serva do Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Nós colocamos a Helena Tanuri nas tuas mãos. Tua filha, chamada para um propósito especial. Te pedimos, Pai amado, que o Senhor a use de maneira sobrenatural. assim como o Senhor quer, como nós oramos ali antes. Não o que esperamos ouvir, não o que as nossas expectativas esperam, não, Senhor. Mas o que o Senhor quer falar. O Senhor quer nos confrontar, confronta-nos. O Senhor quer nos exortar, exorta-nos. O Senhor quer nos consolar também, consola-nos. Mas, acima de tudo, Pai, faz a tua vontade. Usa como instrumento a tua filha, como um canal de bênçãos, para a glória no teu nome, que possamos estar ligadas. Ligadas, vai desde já, Pai. Tirando toda distração, todo pensamento contrário, toda fortaleza, todo coração endurecido quebra agora. E, em nome de Jesus, que possamos estar com os ouvidos sensíveis, com o coração aberto, com a mente aberta para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para o dia 7 de março de 2014. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Ah, Deus, fala conosco. Fala. Porque as tuas servas ouvem. Abençoa a tua filha, Pai. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, meninas. Não, pode sair, pode sair. É uma alegria estar aqui com vocês. É uma alegria estar aqui com vossas. O Senhor é bom. O Senhor é bom, não. E Ele nos reuniu aqui nessa noite. Não estou escutando. Não importa quantas nós sejamos. Eu não estou conseguindo escutar. Você não está me ouvindo? Não. E agora, você está me ouvindo? Eu não quero ficar na frente. Por que você não quer ficar na frente? Agora está bom. Não interessa o nosso número. Não interessa o nosso número. Mas o que Deus vai fazer através da sua vida. pequenas sementes podem virar florestas. Pequenas sementes podem virar florestas. Então, eu não me impressiono com o número de pessoas. Não, fico impressionada com o número de pessoas. Porque existem igrejas enormes que pregam um evangelho acomodado. Porque há muitas igrejas grandes que predigam um evangelho muito fraco, muito simples. E o Senhor não precisa de um exército grande. Deus não precisa de um exército muito grande. Mas um exército eficiente. Um exército eficiente. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 2. Por favor, abram a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2. A partir do verso 18. Versículo 18. Mas espera aí, Helena. A palavra é sobre o chamado. E você vai em Gênesis 2? Espérame, Helena. Te vai falar por o chamado e vai até Gênesis, capítulo 2. Para a gente saber para que a gente serve. Para saber para que nós servimos. Nós temos que entender como fomos formados. Para entender como fomos feitos. E o texto diz assim, a partir do verso 18. E assim diz a palavra. Eu vou ler tudo em português e depois você lê em espanhol. Pode ser? Pode ser. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou com a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, e disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vamos até aí, ao versículo 24. Ok, versículo 18. E disse a Jehová a Deus, não é bom que o homem esteja só. Ele fará ajuda idónea para ele. Jehová a Deus formou, pois, da terra toda a bestia do campo e toda a ave dos céus. E levou-se a Adão para que visse como elas havia de chamar. E tudo o que Adão chamou aos animais viventes é em seu nome. E colocou a Adão nome a toda a bestia e a ave e os céus e a todo o ganado do campo. Mas para Adão não se achou ajuda idónea para ele. Então, Jehová a Deus fez caer um sonho profundo sobre Adão. E, enquanto ele dormia, tomou uma de suas costinhas e deixou a carne em seu lugar. E da costinha que Jehová a Deus tomou do homem, fez uma mulher e a traiu ao homem. Diz então a Adão, isto é agora o hueso dos meus huesos e carne de minha carne. Esta será chamada varona, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu padre e a sua madre e se unirá a sua mulher e será uma só carne. Amém. Amém. Deus formou o homem com um propósito. Deus fez o homem com um propósito. Para se relacionar com ele. Para se relacionar com a mulher. Deus, com ele, com Deus. Com o Senhor. Deus não criou o homem para ter alguém prestando culto a ele. Ele não criou o homem porque precisava de ser bajulado. Não criou o homem porque queria apenas ser adorado constantemente. Os anjos e querubins já faziam isso com excelência. Nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus para termos um relacionamento com Deus. E quando o homem não descobre esse relacionamento, ele não vive a vida plenamente. E enquanto o homem não descobrir esse relacionamento com o Senhor, não se vai viver a vida plenamente. Por isso que existem muitas pessoas na igreja hoje que vivem a religião, mas não um relacionamento. Por isso que há muitos na igreja atualmente que vivem a religião, mas não vivem um relacionamento. É muito mais fácil a gente cumprir alguns dogmas. É mais fácil cumprir dogmas. Do que ter um relacionamento com aquele que a gente não enxerga. Do que ter um relacionamento com aquele que não vê. Mas isso nos mantém inoperantes e frustrados. Por isso nos deixa frustrados sem poder operar de maneira correta. Hoje a gente vê muitos problemas que afligem o mundo, também afligindo a igreja. Vimos atualmente problemas que afligem o mundo, afligindo as pessoas na igreja. O divorço acontece fora e dentro da igreja. O divorço acontece fora e dentro da igreja. A impureza sexual acontece fora e dentro da igreja. O consumismo exagerado acontece fora e dentro da igreja. O consumismo exagerado também acontece fora e dentro da igreja. E um estilo de vida que prioriza o eu ao invés do nós, também está acontecendo dentro da igreja. E esse estilo de vida que dá prioridade a si mesmo, em vez de dar prioridade a nós, também acontece dentro da igreja Então vamos voltar no plano original, o que Deus pensou quando Ele nos formou como mulheres Vamos então voltar ao plano original, quando Deus pensou quando criou o homem e a mulher Precisamos descobrir a nossa vocação Precisamos descobrir a nossa vocação Mas antes disso, precisamos descobrir quem nós somos E aqui, quando Deus criou a mulher, Ele deixa expresso a vontade dEle para a mulher Quando Deus criou a mulher, deixou expresso a sua vontade para a mulher Falei uma adjutora que esteja como diante dEle A adjutora é a mesma coisa de auxiliadora E auxiliadora, conforme o dicionário, significa aquela que presta socorro A auxiliadora, segundo o dicionário, significa esta que se vai prestar um socorro Ela é um suporte Idônea, uma ajudadora que lhe seja idônea E você sabe o que significa idônea? Sabe o que significa a palavra idônea? Capaz Apta Hábil Competente para desempenhar uma tarefa Que tem competência para fazer uma tarefa E moralmente correta De moral É isso que está no dicionário É o que tem no dicionário Então Deus nos formou para sermos aquelas que prestam socorro Deus nos fez para sermos a mulher que presta socorro Capaz Apta Hábil Competentes E moralmente correta E moralmente correta Esse é o plano original de Deus para a mulher Esse foi o plano original de Senhor para a mulher Será que é isso que a gente está vivendo? A gente percebe claramente o projeto das trevas de tirar a mulher do seu lugar Percebemos muito claro o projeto das trevas de sacar a mulher deste lugar E isso já começa lá no Éden mesmo E começa aí no Éden Quando a serpente ao invés de procurar o homem procurou a mulher Quando a serpente ao invés de buscar o homem, procurou a mulher Porque quando Deus criou a mulher, Deus criou a mulher com muitas habilidades Porque Deus quando fez a mulher, ela fez com muitas habilidades E uma delas E uma delas É convencer É convencer A gente, eu fico vendo assim, a similaridade da mulher com o Espírito Santo Estou sempre mirando a similaridade da mulher com o Espírito Santo Porque eu acho que Deus colocou na mulher as características do Espírito Santo Porque quando a gente pensa bem na trindade, o Espírito Santo é colocado como auxiliador Porque quando pensamos na trindade, o Espírito Santo é um auxiliador E agora compara o Espírito Santo com a mulher O Espírito Santo convence O Espírito Santo consola Consola O Espírito Santo ajunta O Espírito Santo une O Espírito Santo ensina E o Espírito Santo ensina E o Espírito Santo derrama alegria O Espírito Santo também derrama muita alegria Gente, quando uma mulher está triste em casa, a casa está triste Quando a mulher está triste em casa, toda a casa está triste Quando uma mulher está azeda, azeda todo mundo. Quando a mulher está bem amarga, também amarga todos. Quando uma mulher está com TPM, a casa chora. Também quando está de TPM, quando está menstruada toda a casa, senhora. E quando uma mulher morre? E quando uma mulher morre? A alegria morre. A alegria se vai. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar em uma casa onde a esposa faleceu. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar em uma casa onde a senhora já tenha morrido. Tudo continua no mesmo lugar. Tudo continua no mesmo lugar. São os mesmos móveis. São os mesmos móveis. A mesma casa. A mesma pintura nas paredes. A mesma pintura nas paredes. Mas parece que tudo perde a cor. Pero parece que tudo perdeu o color. A alegria vai embora. A alegria se foi. Os detalhes se vão. Os detalhes se foram. A limpeza já não é mais aquela mesma coisa. A limpeza não é a mesma coisa. Cuidado com os detalhes já não existem. Já não é mais cuidado com os detalhes. Porque essa habilidade Deus deu para a mulher. Porque essa habilidade o Senhor encaminhou a morrer. Por isso que ele olhou para o homem e falou assim, não vai prestar esse homem ficar sozinho. Quando eu vi o homem, ele não vai prestar só. Ele precisa de algumas coisas a mais. Necessita algo mais. Então eu vou criar uma auxiliadora. Então eu vou criar uma auxiliadora. Um ser capaz. Um ser capaz. Um ser competente. Um ser competente. Um ser moralmente correto. Um ser moralmente correto. Para prestar socorro e auxílio a esse homem. Para dar socorro e auxílio a esse homem. Mas logo ali no Éden a gente já pisou na bola. Aí o Senhor pensou, bom, tem que colocar o homem por cabeça dela, senão ele está lascado. É sempre um desafio me traduzir. É desafiante traduzir-me. Porque eu tenho um jeito único de falar. Porque eu tenho uma maneira única de falar. Alguém não conseguiu traduzir para o alemão, não sei porquê, com a avó atrás do toco. Alguém não sei porquê não conseguiu traduzir alemão com a abuela atrás do arbor. Porque é um termo que só os mineiros entendem. Solamente os mineiros compreendem. Mas enfim, voltando aqui. Bom, voltando. Deus olhou para a mulher e depois da queda do homem, ele falou assim, bom, eu tenho que colocar um limite. Bom, mirou melhor a mulher e disse, não tenho que colocar um limite. Porque eu coloquei nela muitas habilidades. Puso nela muitas habilidades. E ela tem o poder de convencer. E ela tem o poder de convencer. Eu tenho que colocar o homem sobre a cabeça sobre ela. Então eu tenho que colocar o homem como a cabeça sobre ela. Porque senão ela vai estragar tudo. Não se vai estragar tudo. Cá entre nós, né? Aqui entre nós. É isso mesmo que a gente faz. Mas é isso mesmo que a gente faz. Porque o que era para ser convencimento pelo Espírito vira tirania e controle. Porque o que era para ser um convencimento pelo Espírito vira como se torna uma tirania, um controle. Por isso que Deus colocou o homem por cabeça, não para nos humilhar. Por isso Deus puso o homem como cabeça, mas não para nos humilhar. Porque a gente funciona melhor debaixo de uma autoridade. Porque funcionamos melhor debaixo de uma autoridade. Toda mulher que nega a autoridade se torna Jezabel. Toda mulher que nega uma autoridade se torna como Jezabel. Semelhante a Jezabel. E a gente sabe os danos que isso pode causar. E sabemos os danos que pode causar. Então quando a gente olha para a história feminina, a gente vê ali no Éden a queda. Então quando miramos a história feminina, vimos aí em Éden a queda. E desde então, o diabo tem tentado torcer exatamente o projeto de Deus para a mulher. Desde aí, o diabo tem tentado distorcer o projeto de Deus para a mulher. Veio o movimento feminista no final do século XIX. Vindo o movimento feminista no final do século XIX. E o feminismo aconteceu em três ondas. No final do século XIX, as mulheres levantaram a bandeira do feminismo para conseguir melhores empregos e direitos ao voto. Melhores empregos, não. Direitos políticos e filosóficos igual aos homens. Ao final do século XIX, as mulheres se levantaram para conseguir os direitos igual que os homens políticos e filosóficos. Então as mulheres naquela época pensavam, poxa, a gente é capaz de pensar. As mulheres então deste século pensavam, nós também podemos pensar. Nós também podemos pensar politicamente, temos o direito de votar. Podemos pensar politicamente, então temos o direito de votar. E eu tenho o direito de adquirir propriedade, porque naquela época a mulher não tinha o direito de adquirir propriedade. Então também queria o direito de poder comprar uma propriedade, porque neste século não poderiam. Ou era só o pai ou o marido que tinha o direito, a mulher não. Solamente o papá dela ou seu esposo, mas não a mulher. Então ela se levantou contra isso e a primeira onda foi de uma maneira mais tranquila. Elas conquistaram essa possibilidade. Então a primeira parte do feminismo vindo a esta onda, onde queriam buscar esse direito e conquistaram esse direito. Mas a segunda onda do feminismo, a meu ver, foi a mais nociva. A segunda parte foi a mais nociva, a mais dania. Ela se deu nos anos 60, 70 e 80, basicamente. O que aconteceu nessa época? Nessa época a mulher começou a trabalhar. O que aconteceu nesse tempo? Nesse tempo as mulheres começaram a trabalhar. Na época da Segunda Guerra Mundial as mulheres foram convocadas para o trabalho pela escassez de mão de obra masculina. Então elas saíram de casa e foram atender nas fábricas, em lugares que só os homens podiam trabalhar. Mas com o fim da guerra, só que elas faziam o mesmo trabalho que os homens faziam, mas barato. E aí, mesmo depois do fim da guerra, as mulheres passaram a ser uma mão de obra interessante, porque era mais barato. Ou seja, no final da guerra, ainda era interessante ter as mulheres trabalhando, porque ainda era mais barato pagá-las. E a mulher também descobriu uma outra possibilidade de ganhar o próprio dinheiro. E as mulheres descobriram uma nova possibilidade, que era de ganhar o próprio dinheiro. Só que isso gerou outro problema. Mas isso gerou outro problema. E nos anos 50 e 60, as mulheres então começaram a batalhar pelo direito de ganharem melhores salários. Então, no ano 60 até 80, as mulheres então começaram a pelear por melhores salários. E elas também perceberam que já que elas tinham independência financeira, não precisavam de ficar casadas com quem não quisesse. E descobriram, então, que já que tinham o seu próprio dinheiro, já não tinham que manter o seu casamento com quem não queriam. Então, elas começaram a lutar pelo direito ao divórcio. Então, começaram a pelear por seu divórcio. E coincidiu com a invenção da pílula anticoncepcional. E coincidentemente foi na mesma época dos anticoncepcionais. Então, ela começou a lutar pelo direito do controle do próprio corpo. Então, começou a pelear por o controle do seu próprio corpo. E aí, também, veio o movimento hippie. Então, chegou nesta mesma época o movimento hippie. Sexo, drogas e rock'n'roll. Sexo, drogas e rock'n'roll. E agora eu posso tomar uma pílula anticoncepcional para não engravidar. E então, a mulher pensava, já não necessito querer embarazada, eu posso tomar uma pílula. Então, eu posso ter relações sexuais com outros homens. Então, eu posso ter diferentes parceiros. E aí? E aí, o caos foi estabelecido. E o caos foi estabelecido. Nesta época também houveram as conquistas no âmbito do trabalho, a licença maternidade e outras coisas. Nesta mesma época, se foi conquistada uma licença de trabalho. Mas, muito mais nocivo foi o que foi estabelecido no âmbito dos relacionamentos nessa segunda onda. Mas, o maior dano foi feito no âmbito dos relacionamentos. Ali, a família foi desarticulada. A família foi quebrantada. E o diabo só precisou de uma coisa. O diabo só precisou de uma coisa. Tirar a mulher do lugar dela. Sacar a mulher do seu lugar. Então, ela não queria mais estar casada. Ela não queria mais estar casada. Ela não queria mais ser mãe prioritariamente, esposa prioritariamente. Já não queria prioritariamente ser mamã, nem tampouco esposa. Auxiliar passou a ser uma palavra pejorativa. Auxiliar passou a ser uma palavra muito... Inferior. E, além de ser inferior, muito mais a palavra submissão. Pior a palavra submissão. As mulheres da segunda onda do feminismo não admitiam essa palavra. As mulheres do movimento feminista não admitiriam escutar essa palavra. Submissão no conceito secular significa subserviência. Em os conceitos do século, submissão significa estar abaixo. Está abaixo do homem. Mas não é isso que Deus falou. Mas não é assim que Deus lhe disse. Deus não colocou a gente abaixo do homem. Não nos colocou abaixo do homem. E a segunda onda do feminismo, então, falava. Nós temos direitos iguais. Mas as feministas, no segundo tempo, disseram que nós temos os mesmos direitos. Porque nós somos iguais aos homens. Porque somos iguais que os homens. Mentira. É mentira. Porque a Bíblia diz que nós somos diferentes. Porque a palavra de Deus diz que somos diferentes. E Deus nos fez diferentes. E Deus nos fez diferentes. Para sermos completos. Para sermos completos. Juntos. Juntos. Não concorrendo. Não competindo. Mas sendo uma equipe. Pero sendo uma equipe. Um time. Um time. E o diabo acabou com isso na segunda onda do movimento feminista. Pero com o movimento feminista, diabo, se acabou completamente com isso. A mulher foi desarticulada e enganada mais uma vez. A mulher mais uma vez foi enganada. E até hoje a gente está colhendo o que veio depois disso. E até hoje estamos semblando as consequências disso. A sexualidade dos nossos filhos está sendo comprometida porque a mulher saiu do seu lugar. A sexualidade dos nossos filhos está sendo comprometida porque a mulher deixou seu papel. Eu tenho amigos que foram homossexuais e alguns ainda vivem na prática. Eu tenho amigos que foram homossexuais e alguns deles ainda são. E quando você vai perguntar como é que era a sua casa? E quando você chega até aí e lhe pergunta como era a sua casa? A figura do pai está deformada. A figura do pai está completamente deformada. O homem é fraco. O homem é fraco. Ou ele é extremamente violento. Ou muito, muito violento. Ou simplesmente ausente. Não sei quem é meu pai. Ou não participa em nada. Não sei quem é meu pai. Eu sou fruto de uma relação de uma noite. Eu sou fruto de uma relação de uma noite. Vocês estão percebendo como é que... Como a mulher é arrancada do lugar dela, como tudo virou uma bagunça? Percebe como quando a mulher se saca do seu lugar, do seu papel, como tudo se queda em desordem. E esses mesmos rapazes se perguntam como é que é a sua mãe? E o mesmo rapaz lhe pergunta como é que é a sua mãe? Minha mãe é minha heroína. Ah, é minha heroína. Minha mãe é forte. É forte. Minha mãe é lutadora. É lutadora. Mas não é uma mulher que vive o plano A, o plano de Deus. Mas não é uma mulher que vive o plano de Deus. Primeiro, antes de a gente aceitar o chamado do Senhor. Primeiramente, antes de aceitarmos o chamado do Senhor. E convocadas para anunciar o Evangelho. E sermos convocadas a levar o Evangelho. Nós precisamos descobrir qual é o plano de Deus para a mulher. Necessitamos saber qual é o plano de Deus para a mulher. E quais são as habilidades que a gente tem. E quais são as nossas habilidades. Porque só descobrindo isso, nós vamos descobrir a nossa vocação. Porque quando descobrimos isso, então vamos saber a nossa vocação. A terceira onda do feminismo que se deu nos anos 90. A terceira parte do feminismo que começou nos anos 90. O feminismo, então, voltou-se novamente para a questão da mulher, mas não agora a mulher branca de classe média. O feminismo, então, vem para a mulher, mas não a mulher branca de classe média. Mas começou também a contemplar as outras etnias. Empecé, então, em as outras etnias. As mulheres negras que passam por outros tipos de preconceitos. Mujeres negras que passam por outros tipos de preconceitos. Mas, felizmente, o feminismo da terceira onda começa a vislumbrar. Mas, felizmente, o feminismo da terceira onda começa a admitir que homens e mulheres são diferentes. Mas precisou tanto sofrimento para entender isso. Mas foi preciso muito sofrimento para compreender isso. Uma coisa que já está na Bíblia. Uma coisa que já está escrita na Bíblia. A Bíblia fala que Deus tirou a mulher da costela do homem. A palavra diz que o Senhor sacou a mulher da costela do homem. Não foi da cabeça, nem foi dos pés. Não foi da cabeça, nem dos pés. Mas do lado. Mas do seu lado. Para andarem juntos. Para estarem caminhando juntos. E o primeiro, o diabo continua... Quando ele mantém esse tipo de pensamento do feminismo dentro de nós... E quando o diabo mantém esse pensamento do feminismo dentro de nós... Que a gente absorve, porque a sociedade já absorveu. E acabamos absorvendo, porque toda a sociedade já o fez. Se a gente não volta para o plano A... Se não buscarmos o plano de Deus... Como nós poderemos cumprir a nossa vocação? Como crees que vamos cumprir a nossa vocação? Como vamos cumprir o nosso chamado? Como vamos cumprir o nosso chamado? Então eu quero te levar hoje para dentro da sua feminilidade. Quero trazer-te hoje para dentro da sua feminilidade. E eu quero que você reflita... E quero que reflita... Você está vivendo o plano A de Deus para você. Está vivendo o plano A de Deus para você. Porque muitas das coisas que nós experimentamos hoje... Depressão... Porque muitas das coisas que sentimos hoje como a depressão... Um cansaço extremo pelas múltiplas tarefas... Um cansaço tremendo pelas múltiplas tarefas... Emoções doentes... Emocões que estão malas... Amargura... Amargura... Sentimento de rejeição... Isso nos embaraça... Nos deixa presos... A gente fica andando em círculos... Caminamos em círculos... E não rompemos... E não conseguimos romper... E viver o plano de Deus para nós... E viver o plano de Deus para nós... E quem vive assim dá muito trabalho... E quem vive assim tem muito trabalho... Pior do que isso... Muito pior... A gente não cumpre o nosso chamado dentro da nossa casa... Não cumprimos o nosso chamado dentro da nossa casa... A gente não cumpre o chamado original... Não cumprimos a voluntade original... Não somos auxiliadoras... Não somos auxiliadoras... E nem idôneas... Temos essa marca de Deus em nós... Temos essa marca de Deus em nós... Mas a gente absorveu o conceito mundano... Então a gente não quer saber de um homem sobre a gente... Então não queremos saber de um homem sobre a gente... Dê ordens para a gente... Que nos dê ordem... Que determine alguma coisa para nós... Que nos diga o que fazer... E a gente reage contra esse homem... E reagimos contra esse homem... E aí os casamentos são doentes... E os casamentos então se quedam malos... E se os casamentos são doentes... Os filhos sofrem com isso... E se os casamentos estão malos... Os filhos se sofrem com isso... E se a família está maculada... Toda a igreja pena... E se a família está sofrendo... Toda a igreja sofre... E se a igreja está fragmentada... Nós não poderemos cumprir o nosso chamado... E se a igreja está fragmentada... Dividida... Não podemos cumprir o nosso chamado... Então vocês estão entendendo... Estão compreendendo... O diabo só tirou, eu não sei, eu tenho que aprender a jogar xadrez. Eu tenho que aprender como jogar xadrez. Xadrez? Xadrez. Arredrez. Porque eu quero aprender a função da rainha. Quero aprender qual é a função da rainha. Eu acho que é uma peça importante. Essa é uma peça muito importante. Porque eu vejo meu marido jogando com os meus filhos e quando um confisca a rainha do outro, o outro fica feliz. Eu vejo meu marido jogando com os meus filhos e quando um saca a rainha do outro, o outro fica muito feliz. Então, eu acredito o seguinte, que nós temos um papel fundamental. Eu acho que temos um papel fundamental no tabuleiro de Deus. No plano de Deus. Porque se o diabo, conforme o movimento da rainha no tabuleiro, há o cheque mate ou não. Assim como o xadrez, quando move a rainha no seu jogo, assim é o Senhor quando move a mulher. Um movimento errado da rainha e o jogo está perdido. Um movimento malo que se faz com a rainha e se perde todo o jogo. Ela vai ser movida ou pelo diabo ou por satanás ou por Deus. Pode ser movida por o diabo ou por Deus. Você está sendo movida por quem? Por quem está sendo movida você? Eu quero que você faça uma autoanálise. Como é que você está dentro da sua casa? Quero que você mesma pense com você mesma como está você dentro da sua casa. Porque não adianta a gente ser uma benção para as nações. Não, não serve de nada que seja uma benção para as nações. Quando Jesus convocou suas testemunhas, ele disse, sereis minhas testemunhas. Quando o Senhor chamou suas testemunhas, ele disse, serás minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém. Tanto aqui em Jerusalém. Como em Judeia. Como em la Judeia. Samaria. Em la Samaria. Até os confins da terra. Até o final da terra. Você encontra muitas pessoas querendo fazer missões em outras nações. Encontra muitas pessoas querendo fazer missões em outras nações. Mas a família está abandonada. Pero deixou sua família abandonada. Existem jovens revoltados porque dizem que Deus tomou o pai e a mãe deles. Há muitos jovens que hoje são revoltos, rebeldes, porque creem que Deus sacou seus papás. Na verdade, não foi Deus que fez isso. Na verdade, não foi Deus que fez isso. Quando a gente olha na Palavra de Deus, até para ser um ministro, tem que ter uma história familiar positiva. A Bíblia fala que aquele que ministra deve ser marido de uma só esposa. A Palavra diz que aquele que é ministro tem que ser esposa de uma só esposa. E ser bom administrador dos filhos. E bom administrador dos filhos. Porque senão não está apto. Porque então não está apto. Mas a gente vê hoje uma inversão de valores. Hoje vemos uma inversão dos valores. As pessoas falam assim, não, eu vou cuidar da obra de Deus e Deus cuida das minhas coisas. Muitos pensam, não vou cuidar da obra do Senhor e Deus vai cuidar da minha casa. Eu nunca ouvi isso na Bíblia. Na Palavra de Deus não há isso. Eu creio que o Senhor, quando nós estamos fazendo o que Ele quer, eu creio que Ele ergue a mão dEle e cobre a nossa casa. E eu creio assim, que quando estamos fazendo o que Deus quer para nós, Ele sim está sempre cobrindo a nossa casa. Mas muitos de nós temos saído de casa e negligenciado a família. Mas muitos de nós saímos da nossa casa e negligenciamos a nossa família. Não por amor à obra, mas por amor a nós mesmos. Não, porque amamos a obra do Senhor, mas por amor a nós mesmos. Porque cuidar de gente dá trabalho. Porque cuidar de pessoas dá muito trabalho. Cuidar de gente exige persistência. Porque cuidar de pessoas tem que ter muita persistência. Amor. Muito amor. Estar disposto a perdoar. Tens que estar disposto a perdoar. E continuar junto mesmo quando o outro te incomoda. E seguir juntos mesmo quando o outro te incomoda. É por isso que Deus instituiu a igreja. Por isso Deus fez a igreja. Porque a igreja é essa oportunidade. Porque a igreja é essa oportunidade. De um atritar com o outro. De um pelejar com o outro. Um incomodar o outro. De incomodar um ao outro. E aí a gente vai sendo aperfeiçoados. E vamos então sendo aperfeiçoados. No amor. Na generosidade. Com a generosidade. No perdão. Com o perdão. É aqui que isso é exercitado. É aqui que nós exercitamos isso. Mas aqui deve ser a continuação da nossa casa. Mas aqui deve ser a continuação da nossa casa. Tem gente que na igreja é uma paz. Tem gente que na igreja é uma paz. Ai, que pessoa abençoada. Ai, que pessoa mais bendecida. Gente, eu fico estarrecida com as coisas que eu tenho escutado. Ai, me quedo assustada com as coisas que eu escuto. Maridos que estupram suas mulheres crentes. Esposas que estupram suas esposas cristianas. Mas na igreja... São perfeitos cavalheiros. São perfeitos cavalheiros. Pais que espancam seus filhos. Papais que pregam bastante em seus filhos. Mas pregam a palavra no tubo. Mas pregam a palavra na frente da igreja. Por que a igreja está debaixo de um bombardeio moral? Por que será que a igreja está debaixo de uma tormenta moral? Toda sorte de problemas que você vê no mundo, você agora vê na igreja também. Toda sorte de problemas que você vê no mundo, agora vê dentro da igreja. O joio está se tornando mais forte que o trigo. O joio... Está se tornando mais forte. Como dizem joio? Como é que chama o joio, gente, na Bíblia? Paja. La paja está mais forte que o trigo. Me entende? La paja. Entenderam? Ok. E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Por que? Por que será? A culpa da mulher. É a culpa de nós. Que é isso, Helena? Ah, não, Helena. Não vem, não. Não, não é de nós. Não é de nós. Não é de nós, eu não creio. Quando há uma mulher sábia. Quando há uma mulher sábia. Ela edifica a sua casa. Ela edifica a sua casa. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E uma vez eu encontrei com uma mulher brava com a Bíblia. E uma vez eu encontrei com uma mulher que estava enojada com a Bíblia. Eu já tenho que ter filho. Já tenho que ter filhos. Eu menstruo uma vez por mês. Já tenho que me quedar menstruada uma vez ao mês. Tem TPM. Já tenho TPM. E ainda a responsabilidade de ter uma casa edificada é minha. E além disso, a responsabilidade de ter uma casa edificada é minha. Deus te fez multitarefas. Uau. Bom, Deus te fez multitarefas. A gente afoga o arroz, atende o telefone e balança o bebê. Nós outras, nós outras cozinhamos, falamos no telefone e cuidamos a ele. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E as três tarefas são bem feitas. E as três são bem feitas. O homem vai dar ré no carro. O homem vai dar ré no carro. E a menina está fazendo barulho. Os meninos estão fazendo muito barulho. Ele diz, silêncio, tenho que dar ré. E o homem vai dar ré no telefone e a gente falando junto. Fala com o fulano. Aí ele para. Não, não, espera aí, espera aí. O que? O homem está no telefone e nós outras lhe falamos. E ela tem que parar o que está dizendo. O que? Ele é inferior? Não. É porque ele é inferior. Não. Aparece uma barata para ver quem que é o forte. Aparece uma cocaracha e vai ver quem é o forte. Toda a nossa prepotência vai pelo ralo. Toda a nossa soberania vai pelo ralo. Gritamos. E ele chega lá e... E o homem se chega e a placa. Quando tem um barulho no quintal de noite. Quando a noite há um barulho aí afuera. Você é valentona, né? É valente. Acorda o marido. Acorda o seu esposo. Tem um barulho lá fora. Aí algo passando aí afuera. Aí se você está assim, eu não, eu mesma vou ver. E se tu está pensando, não, eu mesma lo hago. Sinto pena de você. Tengo pena de ti. Porque é ótimo ter um pai. Porque é muito bom ter um papo. É ótimo ter um irmão. É ótimo ter um marido. E é muito bom ter um esposo. Que cuida da gente. Que cuida de nós. Que põe a gente no canto da calçada. Que põe a gente aqui ao lado. Que coloca a gente na poltrona do canto no avião. Que põe a gente separada aqui quando estamos na aeronave. Que desce no degrau para te ajudar a descer. Que se baja primeiro e te dá a mão para que se baje. Que cuida de você como quem cuida da própria carne. Porque a quem cuida de você como cuida da sua própria carne. Essa é a missão do homem. Essa é a missão do homem. Ah, mas o meu não é assim, não. Ah, mas o meu não é assim. Você pode ter certeza que tem alguma mulher que não gerou isso nele. Bom, pode ter certeza que uma mulher não lhe fez isso em seu esposo. Olha para a mãe. Às vezes a mãe que estragou o filho. Ou a mamã estragou o filho. Mas você tem a capacidade de influenciar o seu marido. Mas você tem a capacidade de influenciar o seu esposo. Sem brigar com a sogra, tá? Sem brigar com a mamã dela. Porque a sogra te deu o marido. Porque a sogra foi quem te deu o marido. E você vai ser sogra um dia. E um dia você vai ser sogra você mesma. E o que você planta, você colhe. E aquilo que você planta, você vai colher. Honra a sua sogra. Colhe. Honra a sua sogra. Ok? Ok. Mas eu quero que vocês pensem nisso. En serio, eu quero que pensem nisso. Deus nos fez de uma maneira maravilhosa. Deus nos fez de uma maneira maravilhosa. Quando uma mulher sábia se levanta dentro de uma casa. Quando uma mulher sábia se levanta dentro de sua casa. Como intercessora. Como intercessora. Como aquela que ensina. Como a que ensina. A que convence e não manipula. A que convence e não manipula. Aquela que aconselha. Aquela que mantém a família unida. A que busca sempre manter a família unida. Aquela que é uma atalaia. Que percebe quando um filho está mais incomodado. Esta que é uma atalaia. Que percebe. Que percebe que o filho está mais incomodado. Ou percebe que o marido está sendo atacado. Ou percebe que o marido está sendo atacado. Na mente. Em sua mente. Nos desejos. Nos seus desejos. Você tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria. Para identificar o seu inimigo. Para identificar o seu inimigo. E para colocar um limite nele. Para colocar um limite nele. Para isso, você tem que se levantar como uma intercessora. Para isso, tem que se levantar como uma intercessora. Como aquela que escolhe as palavras na hora de falar. Como esta que escolhe as palavras antes de falar. Aquela que protege os filhos. A que protege os filhos. e que é uma esposa conforme o plano de Deus. Você pode mudar o seu marido com oração e com sabedoria. Deus já te deu as duas armas. Mas às vezes a gente embanha as armas. Nós não usamos as armas conforme o padrão divino. E começamos a lutar as nossas batalhas com as armas que o mundo nos dá. Às vezes você é moça solteira, você é doida para se casar. Mas aí a outra metade não aparece. Veio um rapaz novo para a igreja. Sete solteiras ficaram de olho nele. Sete solteiras se quedaram mirando. Aí ele não percebe nenhuma. Ou finge de bobo para viver. Ou faz que não o viu. Aí você vai se vestir, né, solteira? E fala assim, hoje eu vou vestida para matar. Então você é solteira, você vai se pôr sua roupa para ir à igreja e dizer, hoje me vou para matar. Hoje ele vai viver. Hoje você vai ter que mirar-me. Hoje ele vai me notar. Hoje você vai notar-me. Ele vai ver que eu sou uma mulher, não sou a irmãzinha dele. Você vai ver que eu sou uma mulher e não sua irmã. Aí veste aquela calça, que Deus é justo, mas a sua calça... Então põe seu pantalão, que o senhor é justo, mas o seu pantalão... Põe o decote lá no sul do Brasil. Põe uma camisa muito decotada. O batom vermelho. Joga o cabelo para lá. E põe o cabelo para um lado, o outro para o outro. Faz aquela cara de soncinha. Põe essa cara. Põe o saltão para empinar o bumbum. Põe os sapatos bem altos para ser mais hermosa. E realmente você mata. E assim te vai matar. Ele te percebe. E o muchacho sim te nota. O solteiro bonito começa a te olhar como uma mulher. O solteiro bonito te começa a olhar como uma mulher. E o casado também. E o que está casado também. E o cara que passou lá na rua vai se masturbar pensando em você. E aquele homem que passou aí na rua vai se masturbar pensando em você. E o marido casado com uma esposa e fiel a ela quando se relacionar com ela vai pensar em você. E o esposo fiel a sua esposa quando estiver tendo um relacionamento com ela você vai pensar em você. E aquele rapaz que você queria atingir E esse rapaz que você queria tanto que te notasse vai te ver como um pedaço de carne a ser consumido. Te vai ver como apenas um pedaço de carne a ser consumido. E não uma mulher para ser protegida e amada. E não como uma mulher para ser protegida e amada. Vocês percebem como a gente pode ser usada para o mal? Eu quero que você pense na sua história. Quero que pense na sua história. O chamado de Deus para a mulher é que ela seja uma auxiliadora idônea como base. o chamado de Deus para a mulher é que ela seja uma auxiliadora idônea como um alicerce do seu chamado para fora de casa. Para fora de casa. Toda mulher tem uma vocação. Toda mulher tem uma vocação. Nós vamos falar disso aqui. Vamos falar disso aqui. Mas hoje eu quero que você pense quem você é. Como é que está o seu alicerce? Hoje eu quero que pense quem você é e como está a sua alicerce. Vamos no fundamento das coisas. Vamos à base de tudo. Para que Deus te criou? O fundamento de tudo para que Deus te fez. Como Ele te formou? Como te formou? Você está vivendo o plano de Deus ou o plano do século? Você está vivendo o plano de Deus ou o plano de sigla? Você é uma mulher que busca sabedoria em Deus ou você consulta mais as revistas de moda do que a Bíblia? Você é uma mulher que busca sabedoria em Deus ou busca seu entendimento nas revistas de fashion, de moda? Você é considerada por ser muito estilosa ou você é considerada por ser uma mulher santa? É considerada uma mulher muito bem vestida ou uma mulher santa? Nós nos preocupamos com coisas banais. Nós nos preocupamos com muitas coisas que são banais. e somos voltadas muito para nós mesmas e pensamos muito em nós mesmas quando não estamos vivendo o plano A. Quando não estamos vivendo o plano A. O propósito de Deus para nós. O propósito de Deus para nós. É claro que tudo isso que a gente gosta foi Deus também que nos deu. É claro que tudo isso que a nós nos interessa e gostamos foi Deus que nos deu. Essa preocupação com os detalhes. As preocupações com os detalhes. Com colocar flores aqui na frente. Colocar as flores aqui na frente. Com colocar um brinco que combina com o Echá. Que gosta de estar bem vestida. Que gosta de estar bem vestida. Isso tudo foi Deus quem nos deu um presente. É um regalo de Deus para nós. Mas isso não pode nos desviar a atenção. Desviar a nossa atenção. Daquilo que realmente Deus nos formou para ser. De o propósito que Deus nos deu para ser. Aquela que presta socorro. Esta que entrega, que dá socorro. Capaz. Capaz. Apta. Hábil. Competente para. Competente para. Moralmente correta. Moralmente correta. Esse é o propósito de Deus para a mulher. Esse é o propósito de Deus para a mulher. Esse é o alicerce do nosso chamado. Esse é o alicerce do nosso chamado. Se eu não me moldar nessa palavra de Deus. Se eu mesmo não me moldar nessa palavra de Deus. O meu chamado fica oscilante. Meu chamado se queda oscilando. Eu não consigo fluir em nenhuma outra área. Eu não consigo seguir em nenhuma outra área. Porque a minha base está comprometida. Porque a minha base está comprometida. Minha casa está comprometida. Minha casa está comprometida. Minha feminilidade está comprometida. Minha feminilidade está comprometida. Então eu me torno vulnerável aos ataques do diabo. Por isso que tem muita mulher com depressão. Muitas mulheres com uma autoestima deformada. Como ela vai ajudar outras mulheres se ela não gosta dela mesma? Como você vai ajudar a tirar uma mulher do posto da depressão se você está a ponto de ficar em depressão? Está aí a afundar na depressão se você está começando a entrar na depressão. Como você pode aconselhar uma mulher que está vestida de uma maneira inadequada, sendo que a sua própria casa está sendo comprometida por causa da sua sensualidade? Como você pode aconselhar uma mulher que está se vestindo de uma maneira inadequada se a sua própria casa tem problemas por causa da sua sensualidade? A base. A fundação. A fundação. Essa é a palavra. Fundação. Os alicerces. É a palavra. Os alicerces. Precisamos de sermos curadas no nosso alicerce. Precisamos de ser curadas aí na fundação. Na base. O mundo mudou. O mundo se ha cambiado. Mas Deus não mudou. Ele continua nos olhando. Continua nos mirando. Como auxiliadoras idôneas. Como auxiliadoras idôneas. Aquelas que prestam socorro. Estas que prestam socorro. Ajuda. Que ajudam. Capazes. Hábil. Aptas. Aptas. Competentes. Que são competentes. E moralmente corretas. E moralmente corretas. Não foi o feminismo que nos deu isso. Não foi o feminismo que nos deu isso. Foi o plano e a maneira que Deus nos formou. Foi o plano e a maneira como Deus nos deu. É tão interessante que o feminismo começou por uma necessidade da mulher adquirir propriedade. É interessante que o feminismo começou por uma necessidade da mulher de conseguir propriedades. Mas quando a gente vê lá em Provérbios 31 o modelo daquela mulher virtuosa. Mas quando miramos a Provérbios 31, quando buscamos o modelo da mulher virtuosa. Fala num versículo que ela vê uma propriedade e adquire. No versículo se diz que ela mira uma propriedade e a adquire. Ela presta serviço fora de casa. Ela trabalha fora de sua casa. E ela é respeitada pelos filhos. Mas é respeitada pelos seus filhos. E pelo marido. E por seu esposo. E o marido diz. Todas procedem virtuosamente, mas você é melhor do que todas. E a esposa se diz. Todas procedem de maneira virtuosa, mas você é muito melhor do que todas. É isso que a sua casa tem falado sobre você, mulher. Que você é uma mulher virtuosa. Esses dias meu marido chegou em casa. E eu não estava. Nem eu, nem os meus filhos. Eles saíram para a escola e para o trabalho. E eu então ajeitei a casa e saí também para resolver uns problemas. E ele chegou em casa primeiro, meu marido. E ele mandou um WhatsApp para mim falando assim. E me mandou um WhatsApp me dizendo assim. Que delícia chegar em casa e estar tudo cheiroso e organizado. Ah, como é bom ir a minha casa e ver tudo bem. Que huele bem rico e tudo muito organizado. Obrigada por cuidar bem da gente. Não interessa a mãe que o seu marido tem. Não interessa a mãe que o seu esposo tem. Se ela é uma mulher desmazelada. Se é uma mulher desorganizada. Se é uma mulher deprimida. Se é uma mulher controladora. Se é uma mulher controladora. Ou às vezes uma mãe muito rígida. Ou talvez uma mãe muito dura. Que acabou deformando o caráter do seu marido. Que acabou deformando o caráter do seu esposo. Você pode ser a mulher que coloque o seu marido na posição que ele deve estar. Encorajando, amando, cuidando dele, orando por ele. Feche seus olhos. Como você é mulher? Para o seu pai e sua mãe. Às vezes a gente fala muito no âmbito do casamento, mas o nosso relacionamento com os nossos pais determina como vai ser o nosso casamento. Hablamos muito do nosso casamento, mas nossos pais, papas e mamãs, determinam como será o nosso casamento. Você não será uma esposa submissa se não for uma filha submissa. Você não será uma esposa submissa se não for uma filha submissa. Você não será uma esposa dócil se não for uma filha dócil. Não serás uma esposa gentil, dócil, se não for uma filha gentil e dócil. Você não vai ser uma mulher que encoraja, que empurra e que promove esse marido? Você não vai ser uma mulher, uma esposa que encoraja e que promove esse marido? Se não faz a mesma coisa com seu pai e com seus irmãos. Se não eras assim com seus irmãos e com seus papás. E você é casada? E você é casada? Como é que está o seu casamento? Dime como está o seu casamento. Não é à toa que Jesus fez um milagre, o primeiro milagre no casamento. Não é por acaso que Jesus fez o seu primeiro milagre em um casamento, em uma boda. Uma casa bem estruturada gera uma igreja forte. Uma casa bem estruturada gera uma igreja forte. E uma igreja forte, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a uma igreja forte, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse movimento mundial que Deus está fazendo com as mulheres. Esse movimento mundial que Deus está fazendo com as mulheres. Ele está nos despertando para nós voltarmos para o plano original. Está acordando-nos para voltarmos, voltarmos ao plano original. Ele está nos arrancando do segundo engano da serpente. Está nos arrancando do segundo engano da serpente. E nos posicionando novamente. Uma mulher posicionada é um lar, uma casa transformada. Todos os problemas que a gente vê hoje na sociedade são resultado de uma família desestruturada. Que você se levante como uma reparadora de brechas. Que você se levante como uma reparadora de brechas. E que o fundamento do seu chamado E que o fundamento do seu chamado Seja fortalecido Seja fortalecido Vamos orar Vamos orar Nós vamos cantar de novo a música que nós cantamos no louvor Sonda-me Sonda-me Sonda-me, Senhor Enquanto nós cantamos Enquanto cantamos Eu gostaria de te dar uma oportunidade de vir ao altar Queria darte uma oportunidade de vir até aqui Eu acredito nos compromissos feitos no altar Eu creio muito nos compromissos feitos aqui no altar Das entregas feitas no altar Mas eu não quero que você haja emocionalmente Eu quero que você venha por convicção Quero que venha até aqui por convicção De que algo precisa ser feito nos fundamentos E que há algo que precisa se cambiar no seu fundamento Que Deus precisa de mexer nas estruturas Que Deus precisa mover as estruturas Curar as suas estruturas Curar, sanar as suas estruturas Para o seu chamado ser erguido a partir disso Para que o seu chamado seja erguido a partir disso O seu primeiro chamado é ser mulher Na plenitude do que isso significa De acordo com a palavra de Deus Deus está contando conosco, mulheres Para sermos auxiliadoras Aquelas que prestam socorro Gente, pensa nisso Deus nos formou para prestar socorro Pense nisso Deus nos fez para prestarmos socorro E as mulheres do nosso tempo estão cada vez mais egoístas Centradas na aparência E nas próprias necessidades Como esse século Deformou nosso lugar Como esse século Deformou nosso lugar E quantas consequências Nós temos colhido na sociedade Por causa disso E quantas consequências Temos sofrido por causa disso Se você acha que você precisa De reformas na sua estrutura Na sua maneira de pensar Na sua forma de sentir Você que precisa ser curada na sua alma Às vezes você se vê de uma maneira depreciativa Você se acha feia e incompetente Mas não é isso que a minha Bíblia diz Deus falou Eu vou fazer Uma mulher que presta socorro Uma mulher que presta socorro Capaz Competente Apta Moralmente correta Moralmente correta É isso que Deus fala sobre você São esses os planos que Deus tem para você E o diabo está te enganando E o diabo está te enganando Te mantendo preso Às suas emoções Não interessa O que você passou até aqui Deus pode virar a página E começar uma nova história Eu sou um exemplo disso Eu fui molestada sexualmente Durante nove anos da minha vida Eu fui molestada sexualmente Durante nove anos da minha vida Quando eu entrei na adolescência Eu entrei na adolescência Com a autoestima totalmente deformada Quando eu cheguei na adolescência Tenia a minha autoestima totalmente deformada Distorcida E mesmo depois de aceitar Jesus Eu caminhei muitos anos Em meia luz E mesmo depois de ter o Senhor Caminhei muitos anos Em sombras Em meia luz Porque eu coloquei Jesus No banco de trás do meu carro Eu não coloquei Ele no volante da minha vida Eu não me submeti Confiei nele plenamente Eu não me submeti Tampoco confiei nele completamente Eu não lia a palavra Que me revela A maneira assombrosa e maravilhosa Que Deus me fez Eu não leia a palavra Que diz que Deus me fez De maneira assombrosamente maravilhosa E o Senhor me atraiu Para um lugar de cura e restauração E mudou a minha história E mudou a minha história Eu sou a menos provável Para estar aqui Eu seria a menos provável Para estar aqui Mas Deus continua usando Os menos prováveis Porque não se trata de mim Se trata dele Ele trata comigo Como trata a ele Eu me rendo Ele faz Eu me entrego E ele o faz Eu confio E ele cura Eu confio E ele me sana É isso que Deus tem pra nós É isso que Deus tem pra nós Se você quer receber isso Na sua vida também Se você também quer receber isso Enquanto você canta Essa canção comigo Eu queria que você viesse ao altar Pra nós orarmos Enquanto você canta comigo Eu quero que venha até aqui Pra orarmos Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Quebranta no céu Transforma-me conforme a Tua palavra Enche-me até que em mim Se aches sorte E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol Que brilha a noite Como um forte sobre as águas Como um abrigo do meu coração Deixa que acerta o abraço E você é salvo Da maneira que te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Viva aqui a minha vida Senhor Solta-me, Senhor Solta-me, quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me, Senhor Solta-me Fale com Ele Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Como um farol Como um farol Quebrilha a noite Como um monte Sobre as águas Como um abrigo No deserto Corre Deixa que acerta o abraço Eu quero ser o ar O céu Amém E você é salvo Em qualquer hora E você é salvo E você é salvo Viva aqui a minha vida Senhor Senhor Você que veio aqui à frente Você que me encosta aqui à frente Eu queria que você dobrasse os seus joelhos diante do centro Eu queria que dobrasse os seus rodinhas à frente do Senhor Abra sua boca e fale com o Senhor Fale com Ele o que te angustia O que te aflige O que te desafia e te amedronta Deixe aos pés do Senhor a sua tristeza Troque de fardo com o Senhor O Senhor te convida nessa noite, mulher Me dá o seu fardo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração Abre mão deste orgulho, mulher Abre mão da prepotência e do controle Porque isso tem trazido grande peso sobre você Isso tem tornado o seu fardo pesado Então tenha uma palavra de arrependimento aos pés do Senhor Diga para o Senhor, o Senhor me perdoe Porque eu não tenho vivido o teu plano para mim Eu tenho me conformado com o século Eu estou pensando como todas as mulheres pensam Mas eu quero voltar ao plano A Em nome de Jesus eu quero ser aquela que presta socorro Apta, capaz Competente E moralmente correta Faça isso comigo, Senhor Transforma o meu coração, Senhor Cura minha alma Sara as minhas emoções Em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Eu coloco essas mulheres diante de Ti Elas estão de joelhos Estão de rodinhas Ou no teu altar de pé Em sinal de rendição Quando elas vieram Aqui à frente Elas estavam dizendo com essa atitude Que sozinhas elas não estão conseguindo Que elas precisam do Senhor Que necessitam de mim Deus um dia o Senhor me encontrou O Senhor me sarou A jornada não foi fácil Mas o Senhor esteve comigo todo o tempo Mudando a minha forma de pensar Mudando a minha forma de sentir E trazendo cura à minha família Através da minha vida Eu te peço que o Senhor faça o mesmo pelas minhas irmãs O Senhor não tem filhas preferidas O Senhor tem um plano perfeito sobre todas nós Conserta as nossas estruturas Muda as nossas fundações Para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Eu oro pelas minhas irmãs Eu as abençoo E eu proclamo sobre elas Na autoridade do nome de Jesus Um novo tempo Que se levantem aqui Mulheres restauradas Mulheres curadas Mulheres ousadas em ti Intercessoras Guerreiras Valentes Derrama sobre elas Olhos de alegria Depressão Nós te rejeitamos Depressão Em nome de Jesus Tudo que o Senhor Não estabeleceu em nós Que a tua mão, Senhor Derrube Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Se levantem filhas do Altíssimo Vocês são filhas do Altíssimo Vivam como filhas do Altíssimo Acessem as bênçãos que estão garantidas para nós Através da obediência à Palavra de Deus Que você se transforme todos os dias Que sejam transformadas todos os dias Pela renovação da sua maneira de pensar Essa renovação só se dá pela Palavra de Deus A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus Enche os seus ouvidos e os seus olhos com a Palavra de Deus Ela vai fazer uma faxina na sua alma E ela vai te dar a revelação de quem você é Em nome de Jesus Dá um abraço nessa mulher que está do seu lado Uma palavra de encorajamento Valente guerreira Princesa do Altíssimo Aleluia